Esse salão naquela época do final do século XIX pertencia apenas às pessoas da elite, quando eles queriam ter pequenas recepções com a música ao vivo durante os intervalos dos eventos aqui no teatro. Já o mezanino, por sua vez, naquela época pertencia apenas aos músicos aqui do Salão Nobre, pois as pessoas da elite naquela época tinham muita concepção que os músicos eram pessoas inferiores. Então, eles preferiam deixar os músicos lá em cima, sem luz e tocando na escuridão, apenas para serem ouvidos e nunca vistos pelas pessoas que frequentavam o Salão Nobre naquela época. Legenda Adriana Zanotto